Morreu nesta sexta-feira, 23 de junho de 2023, no Rio de Janeiro, cantor paraibano Fernando Leles, aos 91 anos. O artista foi encontrado morto pela funcionária da casa, que quando foi acordá-lo na manhã de sexta-feira, já o encontrou sem vida. Itaparangã, Paraíba, perdeu seu filho mais ilustre. Fernando Leles foi um cantor da música romântica brega, tendo feito muito sucesso nas décadas de 70 e 80. Durante sua vida, Fernando Leles passou por duas tragédias. Foi um homem forte e batalhador. Ele superou essas tragédias e continuou sua vida cantando, levando alegria para as pessoas. No final desse vídeo, vou falar sobre as tragédias que ele passou e superou. Este é o vídeo de hoje. E você, já ouviu falar em Fernando Leles? Comente aí, eu quero saber. E você gosta de músicas do estilo brega? Comente aí também. Este é o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. O cantor nasceu no dia 3 de abril de 1932 em Itaporangã, no sertão da Paraíba, sob o signo de Arias. O cantor e compositor Fernando Leles cantava músicas no estilo conhecido como brega, tendo muitos fãs pelo Brasil afora. Se estabeleceu muito cedo na cidade do Rio de Janeiro. Nos últimos anos de sua vida, esquecido pela mídia, divulgava seus shows, vendendo seus discos em praças públicas e fazendo seus shows. Ti-ti-ti e um par de alianças, músicas surgidas em décadas diferentes e mesmo com idades e estilos nada parecido, conseguiram alcançar o sucesso e projetar um homem simples do interior da Paraíba para o estrelato nacional. João Leles Pinto, depois batizado artisticamente de Fernando Leles, saiu de Itaporangã ainda na adolescência. Migrou para João Pessoa e de lá para o Rio de Janeiro, onde conquistou o país inteiro através da música. Foi na década de 70 que Fernando Leles começou profissionalmente na música, gravando um compacto em vinil com duas faixas. Esse primeiro trabalho não repercutiu nacionalmente. No entanto, em sua região, teve grande sucesso. Foi quatro anos depois, o filho então de Luiz Pinto, Lula e Luzia Alves Pinto, encontrou o caminho do sucesso com ele ter Amor, Que Coisa Linda, com maior destaque para a música Um Par de Alianças. Depois disso, vieram muitos outros sucessos, Jesus e Madalena, Pecadora, Cadeira Vazia, Os Apaixonados e tantas outras que fizeram parte de sua brilhante carreira. Na época, o cantor conquistou o rádio e a TV e um grande público por todo o Brasil. Suas interpretações apaixonadas lhe renderam o apelido de O Apaixonado. O ano de 84 marcou a entrada de Fernando Leles no mercado musical com suas próprias composições. O Itaporanguense lançou o disco Tá Chovendo Mulher. Foi uma gravação que rompia com o romantismo metódico, até então a marca principal do artista, ao trazer estilos mais rítmicos e diversificados, merengue, frevo e bolero. No entanto, foi com uma letra popular e bem-humorada que Leles conquistou o sucesso nacional. Ti-ti-ti foi uma música que tocou no país inteiro e fez tanto sucesso que foi regravada por diversos nomes da música brasileira, entre os quais Fafá de Belém. Após a década de 90, sua carreira entrou em declênio. Já nos anos 2000, Fernando Leles era um cantor esquecido pela mídia. Por volta do início dos anos 80, uma tragédia mudaria sua vida para sempre. Em um acidente de carro, ele perdeu parte de seu braço direito. No entanto, ele foi forte e continuou sua batalha, levando alegria para os que gostam da música brega. Fernando Leles passou também por outra tragédia em sua vida. Ele deu de presente para seu único filho um carro, como presente de formatura. Infelizmente, seu único filho veio a falecer vitimado por um acidente quando dirigia esse carro que foi presenteado pelo seu pai. Essa informação sobre a morte do filho, o próprio Fernando Leles me contou pessoalmente quando eu o conheci, por volta do ano 2013, quando então ele estava vendendo CDs no bairro do Meier, no Rio de Janeiro. Pode ser que após essa data ele tenha tido outro filho, mas até então era o único que infelizmente perdeu nessa tragédia. Esquecido pela mídia, Fernando Leles passou os seus últimos anos no Rio de Janeiro em atividade. Ele sempre ficava vendendo seus CDs em bairros como Copacabana, Meier, Centro da Cidade, e assim também para poder divulgar seus shows. Saudade do filho querido, são que clareiam minha rua. Seu jeito infame, desse amor sem nome, que vovô não sei viver, distante querer bem. Onde ano foi tão lindo, de esperança e de carinho, duas malas que eu vou buscar você. Saudade do filho querido, que até nos meus sonhos lhe chamo. Boneca cobiçada, nas noites de serenidade. O maior dos meus erros, a mais estranha história. E este foi o vídeo de hoje, fica aqui nossos sentimentos a toda família. Deixe aí nos comentários, você conhece Fernando Leles? Você gosta de músicas do estilo brega? Comente aí, eu quero saber. Até o próximo. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu voltarei. E aí E aí E aí E aí E aí